Ela chega Ela me apanjada Como eu sou seu irmão Confiável Eu até me pensei Falar a verdade Ela vai ser dedicada Tantamente já pra mim Ó amada Não faça isso comigo Ó amada Bendiga a verdade Tantando para ouvir Suas queixas Seu cabelo Meu amor Não fuja Da verdade É a realidade Que importa Que você é Mas sem vergonha Leve e anda Do meu coração Leve e anda Do meu coração Só que tanto eu vou Que você faz E me deixa É na tua mão Mas vou livre Eu estou assim Quem vem lá Por sempre Quando você volta Aparece É a realidade sem mim Logo meu amor Vem dizer Você pertence a mim Pertence a você Mentira nunca me Mas eu sei Que no final Eu terei Sua mão Mentira Só cabe Mas no final Terei Sempre o amor Eu terei Terei Que no final Eu terei Eu terei Terei Legenda Adriana Zanotto